A Borboleta é um projeto exclusivo e fabricação exclusiva a Lótice. Ela tem nas duas versões, versão preta e versão dourada. A versão preta é inteira preta, a versão dourada tem o corpo preto com o gatilho dourado. A Borboleta nada mais é do que um botão de acionamento simplificando todo o projeto. Ela é ligada apenas com o polo positivo e negativo, tendo multifunções. Dependendo do seu projeto, da aplicação do carro, você tem diversas opções de acionamento. Alguns exemplos são o corte de giro, two-step, booster, nitro e em casos de câmbio que tenham o acionamento eletrônico, que permitam o acionamento eletrônico, ela serve como uma borboleta de troca de margem. Mas ela é só o botão, só o acionamento, só o terminal nos casos do câmbio. Você precisa ter o câmbio que permita isso. A borboleta foi projetada com o intuito de atender volantes esportivos nacionais e importados. Então, ela acompanha a furação que atende tanto a furação nacional quanto a furação importada. A furação importada, Esparco, Momo, MP, volantes europeus e de outros lugares. Bom, galera, agora vamos para a parte da montagem, ok? Vamos à demonstração da montagem da borboleta. Então, nós pegamos aqui um volante da linha Racer. O que está sendo utilizado, o volante está sendo utilizado aqui é o modelo ringue em camurça, perfeito? Esse suporte aqui de aço, suporte, ele está simulando o cubo, o cubo adaptador, tá? Tanto o cubo fixo quanto o cubo de engate rápido. Aqui embaixo, na descrição, vai ter o link explicando mais sobre o cubo de engate rápido, perfeito? O cubo está aplicado no carro, perfeito? Nós vamos colocar para instalar a borboleta os parafusos de cima e de baixo do volante, somente esses, tá? E vamos deixar uma folga, ou vamos deixar o parafusos solto, tá? Com pelo menos aí, por volta de 3 milímetros de movimento, para que a chapa da borboleta consiga encaixar. Ok? Estamos com o volante solto, gerando um espaço, tá? Entre o suporte. Então, vamos à primeira instalação. Primeira instalação, a gente vai exemplificar a borboleta de um lado só, tá? Aqui, nós temos uma caneleta, que serve para passar o fio por dentro. Passar o fio por dentro, em caso de adaptação, fica sob a adaptação, tá? Do montador, para que o fio passe por dentro do cubo e fique escondido, tá? De carro para carro, isso pode mudar, então essa é uma adaptação, tá? Então, vamos lá. Pronto, temos a borboleta no lugar. A gente coloca de um lado. Temos a meia-lua, que é a peça que vem acompanhando do outro, para calçar, para fazer o papel da chapa da borboleta aqui. Perfeito? Vamos encostar o parafuso. Encostar o parafuso. E após isso, nós vamos colocar os outros quatro parafusos faltantes, tá? Nesse caso, nós não vamos colocar, porque agora a gente vai simular a montagem do outro lado da borboleta. A única diferença é, nós não teremos essa peça aqui, tá? Na compra de duas borboletas, você vai ficar com duas dessas peças. Guarda para o dia que precisar, ok? Vemos com a outra borboleta aqui. Encaixamos no mesmo lugar. Simples, apenas uma chave Allen. Mesmo procedimento. Mesmo procedimento. Encostar os parafusos. Então, galera, beleza? Aqui temos o kit montado, volante, com as duas borboletas montadas em paralelo. Perfeito? As borboletas por trás, de lado, opção preta e dourada. Lembrando que o volante utilizado para demonstração é o volante ringue em camurse. 350 milímetros de diâmetro, ok? Um outro toque bem importante é que nós temos em linha o cabo helicoidal. O cabo que estica, tá? Ele estica e contrai. Ele tem cinco vias e permite até quatro acionamentos. Perfeito? Em breve a gente vai ter um vídeo falando melhor sobre esse cabo aqui. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.